Em Porto Alegre, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul promoveu um seminário sobre o modelo de capitalização previdenciário chileno, um dos aspectos mais contraditórios na mudança da previdência social pretendida pelo governo Bolsonaro. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O resultado da capitalização no Chile, implementada em 1981, é desastroso, segundo a Fundação Sol, instituição chilena sem fins lucrativos, que realiza assessoria sobre o mundo do trabalho, 90,9% dos idosos no Chile recebem menos da metade de um salário mínimo. Outro dado alarmante é o número de suicídios. Entre 2010 e 2015, 936 adultos maiores de 70 anos tiraram a própria vida. Nós estamos aqui para fazer um cotejo, uma comparação entre a reforma da proposta por Paulo Guedes, para nós, e a reforma chilena, o sistema de capitalização de aposentadoria, que levou muitos, um grande contingente de idosos abaixo da linha da miséria. De acordo com o advogado chileno, o modelo de capitalização fracassou no Chile, porque junta os fundos de cotizações dos trabalhadores, e depois de 40 anos de trabalho, esse fundo se converte em subvenção, é individual. Então, os trabalhadores por problemas de mercado de trabalho, como informalidade e desemprego, não conseguem juntar uma quantidade suficiente. Esses fundos são administrados por empresas privadas, que administram e investem esses fundos para que obtenham uma rentabilidade no mercado, como ações. Então, se a rentabilidade é baixa, como ocorre nos últimos 10 anos no mundo, esses fundos não crescem. E, portanto, quando o trabalhador se aposenta, sua pensão tem uma taxa de retorno de salário como ativo próxima a 20, 25%. Quer dizer, se o trabalhador ganhava mil reais, passa a ganhar 250 reais. A indignação popular no Chile deu origem ao movimento Nomás, que luta por um regime de pensões administrado pelo Estado. Estão voltando ao que eles chamam do regime de reparto, que é a repartição simples, que é o nosso regime. Ou seja, estão numa perspectiva diferente da nossa. Estão querendo sair e nós estamos não querendo entrar. De acordo com o advogado, hoje no Chile esse movimento é multitudinário. No próximo domingo, 31 de março, está convocada uma passeata nacional, onde se espera a participação de mais de 2 milhões de pessoas que lutam por um novo sistema de previdência no Chile. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.